Quem tá falando? Com quem? Luiz Carlos? É sobre o empréstimo? Quem tá falando? Ô Cléber, você tá falando de qual estado? Você tá falando de qual estado? Mato Grosso? Ô Cléber, quem tá falando aqui? O delegado Silvério da Polícia Civil. Você recebeu uma mensagem no seu telefone sobre o empréstimo, é isso? Isso é um golpe, viu Cléber? Nós estamos aqui efetuando a prisão de um dos envolvidos nesse golpe. Você chegou a realizar algum depósito, mandar algum documento por e-mail? Você depositou 7 mil reais? Em qual conta? Podemos sentar na sala. Tem uma conta de nome de Andréia? Andréia eu não conheço. Ana Carolina. Isso, é o seguinte, isso que você foi vítima de um golpe. Essas pessoas praticaram um golpe em todo o Brasil e elas estão sendo presas nesse exato momento. Então eu vou te orientar a fazer o seguinte, você vai comparecer à delegacia mais próxima da sua casa, vai fazer um boletim de ocorrência sobre esse fato e vai citar que essas pessoas estão sendo presas pela Polícia Civil de Minas Gerais, da delegacia... Você tem um papel e caneta aí? Então você vai... Pois é. Então anota aí, por favor. Quinta Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova, Minas Gerais. Ponte Nova, Minas Gerais. Pois é, na verdade nós estamos atendendo aqui de Goiás. Não é nem São Paulo, é Goiás que estão atendendo a ligação. Então você vai procurar... É, você vai procurar a delegacia mais próxima da sua casa, vai fazer um boletim de ocorrência, citar que essas pessoas, se você foi vítima de um golpe, essas pessoas estão sendo presas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Anota o telefone da delegacia aí, por favor. É 31... 3817... 1599... É, esse aí é o telefone da delegacia responsável pela investigação. Aí você vai ligar pra lá, você vai pedir pra falar com... Vai falar que você foi vítima desse golpe e que nós vamos atender, vamos tentar recuperar seu dinheiro, tá ok? É... Delegado Silvério. É... 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 Obrigado.